Boa tarde pessoal, vou fazer aqui hoje um bolo branco e dourado, vou usar aqui a forma 24 recheio de ninho com coco e ameixa, para cada camada eu coloquei de recheio, coloquei 300 de leite e 400 gramas de leite condensado, uma colher e meia de mangarina e uma colher e meia de farinha de treino, leite em pó em um e coco e ameixa na outra, vou usar o bico 1M, tá bom? Para cobrir o bolo também, vou poder decorar o bolo, vai ser a lateral dourada, o meio dourado e as bolas brancas, tá certo? E aqui eu cortei uns moldes aqui, para colocar embaixo do bolo, para o dourado não sujar muito a forma, viu? Só que é melhor. Vou começar aqui, viu? Esse bolo serve 30 pessoas, só que é um pouquinho mais. Eu gosto com o derrame. Vou começar aqui, vou botar molhado já. Pode ser com o bico 1M, pode ser qualquer bico, para fazer isso aqui, viu? Pode ser com o bico perlé, a manga sem bico, pode ser com o bico 4B, poder cobrir o bolo e alisar, pode ser com qualquer um bico. Quem tiver bico, faz com a manga mesmo. Não tem problemas. Vamos lá. 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 Duas vezes. Não é porque eu não gostei não, vou cortar de novo, porque essa bola da forma atrapalha. Deixa eu pegar aqui, esse mesmo, deixa eu virar só o lado aqui, porque é melhor. Aqui o problema não é espátula não, é problema esse aqui, ele que atrapalha, a espátula é normal, é a parte ali que atrapalha. Porque quando é a parte ali, você participa com cinco vezes e fica no mesmo local. Pronto. Vou tirar um pouquinho, só ensino aqui um pouquinho. Agora vou usar aquela parte que eu coloquei aqui, viu? É só para poder, quando eu colocar o, para pintar o bolo, melhor não atrapalhar, viu? Não ficar sujendo tudo aqui. Depois eu tiro e coloco uma decoração. Esse aqui é o papel do topo mesmo que estou usando aqui, viu pessoal? O que eu não usei, eu fiz errado, então, já serve esse aqui. Faltou um ali. 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 Eu tô usando aqui o álcool de cereal da sugar art. coloquei 20 ml na bombinha viu e aqui to colocando todos osão mesmo corão mesmo pó que eu usei no outro bolo que é o da mago da magro viu a suzane eu não comprei o outro porque eu não ia usar durado hoje então não comprei resolveu usar agora viu no próximo faço com aquele com a marca fábrica que você falou que a marca é melhor até a cor também é melhor a mãe essa louca o corante o pó mais escuro da marca fab que suzane falou que é melhor então ela entende né por enquanto seja que esse mês que eu usei tá aqui ó coloquei 20 ml de de álcool e uma colher de chá de pó dourado bom igual que sou a melhor coisa deixa eu começar aqui ele fica um dourado meio amarelado agora eu minha dúvida é se eu misturei ele com outro pó que eu tinha aqui que era amarelado eu não sei então ó 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 e depois eu vou ver só retocando depois deixando as cor bem cheio e coloquei 20 e meio eu não sei se eu vou gastar isso mesmo não se é menos é mais isso aqui até eu acostumar com com esse pó aí tem qualquer que eu não sei até que eu estou acostumado que eu estou acostumado com o dourado porém mais claro viu o dourado mais que eu estou acostumado com o dourado mais amarelado fica bem bonito aqui na na cama não mostra muito que é bem bonito Vamos lá. Só retocar agora. Tirar as partes que ficou um pouco branca. Embaixo não precisa colocar a decoração. Não precisa colocar muito embaixo. O chantilly do mesmo modo que eu bato o outro, bati esse para fazer o dourado. Quando eu vi fazer na internet, eu achava que era mais difícil. Se eu falar assim que ia sujar da mão, eu achava que era mais difícil. Mas eu não vi muita dificuldade de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso ficou manchado porque eu acho que eu coloquei muito isso em um lugar só, ficou bem manchado, vou tirar as manchas, só demora um pouquinho mesmo, mas é mesmo, tá vendo, deu 20 gramas certinho de colorante que eu usei aqui viu, vou colocar um pouquinho mais só para poder terminar aqui viu, vou colocar um pouquinho para poder tirar as manchas, não vou cortar nada para poder mostrar direitinho. Vou colocar a colher que eu usei, se você quiser colher então vou pegar com a faca mesmo. Lembrando que aqui eu tô aprendendo também viu, não tô mostrando que eu sei fazer tudo não, tô aprendendo. Vou só misturar agora aqui, vamos ver como ficou, só para terminar aqui em cima, para tirar as partes com meia borrada. Aqui eu não tô colocando porque aqui eu vou colocar a decoração viu, então não precisa colocar aqui não. Só esse bolo tem que cobrar mais caro viu, porque ele leva um tempinho mais para fazer, também gasta mais pó também, então tem que cobrar mais caro. Eu só fiz essa aqui agora assim porque para eu também aprender viu, senão eu nunca queria aprender. Ficando aquela, não faço, não faço, não faço, eu não queria aprender. Deixa eu demorei para mostrar viu, não vi bagunça nenhuma, igual falaram que bagunçava demais, não vi. É muito legal de fazer. É muito legal de fazer. Está bom viu. Mas tá bem dourado hein, porque a minha câmera não mostra, mas tá um dourado muito bonito. Ela gostar que ela não tá esperando ele, ela tá caindo amarelo. Deixa eu ver agora, acho que tá bom. Deixa eu usar logo aqui, né. Deixa eu usar logo o sacão. Só uma x em cima ficou porque eu acho que eu coloquei muito em um lugar só sem rodar com a minha entrada. e pronto finalizar oi 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 a faixa de 50 de 30 ml de álcool e uma colher e meia de pó sobrou um pouquinho quero saber que eu sobrar já porque eu bati a mais que eu sou bem mesmo agora aqui ó vou tirar aqui o papel limpinho é muito bom saqueiro e esse papel foi um desenho que eu fiz errado então eu já aproveitei ele já viu e eu cortei a um molde que colocando pronto não ficou limpinha aqui a a pasta que também tinha sujou nada e nem a mesma que eu vou fazer também na próxima vou usar melhor vim fazendo a cor mais melhor também o outro ficou mais amarelo porque eu achei amarelo no fundo não ficou mais amarelado é isso aqui como eu usei um chantilly branco e ficou um mais dourado que o outro e talvez não foi nem corante foi mais um chantilly mesmo que o outro já era amarelo corante é bem amarelo então ficou um dourado bem amarelado amarelo ela pediu assim viu dourado com branco amarelo 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 e aí e aí e aqui eu bati ele 800 e médio de chantilly vocês não setecentos e mesmo direito um pouquinho cadê as bolas E aí E aí deixa eu só pôr aqui atrás, antes que o tempo acaba, dá mais tempo tem uns toques aqui pronto bolo finalizado, dourado e branco ficou bem legal, bem bonito tá aí, demorou, mas saiu, viu porque é bom demorar, é bom que vê certinho o que eu tô fazendo pra não precisar cortar, depois vou voltar com o bolo já pronto esse foi meu segundo bolo dourado, ficou bem legal gostei do resultado a cor do... ficou melhor do que a outra, não ficou muito alaranjado não ficou muito bonito, tem golazinho dos teus tá pessoal, feliz ano novo pra todo mundo aí, viu um 2020 de muita paz e saúde e muita felicidade pra nós fiquem com Deus e boa tarde e bom feriado para todos tchau, tchau, tchau tchau, tchau